Philips e seus revendedores, bem-vindo ao futuro, bem-vindo a Philips. Amigos do Biennial e Companhia, boa noite. O nosso programa de hoje começa com uma atração internacional. Que está se apresentando até dia 30 de junho no Alô, Alô, do Ricardo Amaral e Ipanema, aqui no Rio de Janeiro, e em São Paulo às segundas e terças-feiras no Honorable Societá. É um grupo de americanos que trabalha lá em Nova York e que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil e que nós queremos apresentar a vocês um por um. Ao piano, in Arrangements, Mr. Louis Small. Contrabaixo, Damon Banks. A bateria, Augusto Aridi. Esse é da Brazuca mesmo, que o outro americano não aguentou a feijoada e se mandou para Nova York. Os cantores, Mr. Anthony Ogilvan. A vocalista, Diana Kirkland. E o outro vocalista, que chama-se simplesmente Mr. John James III. É mole, não? E a líder desse grupo, a estrela desse grupo, que é Denise Morgan. Portanto, com vocês, Denise Morgan and the Diva Dynasty. Dr. John James III. Laying on my back. I've got tears in my ears from laying on my back. And that's a fact. I've got tears in my ears from laying on my back. I don't mind because I like it like that. If it wasn't for your loving, I don't know what I'd do. Ooh, I sure like the way you do the things you do. I've got tears in my ears from laying on my back. I don't mind because I like it like that. If it wasn't for your loving, I don't know what I'd do. Ooh, I sure like the way you do the things you do. I've got tears in my ears from laying on my back. I don't mind because I like it like that. If it wasn't for your loving, Música 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 Música